Quando você vai pensar em modificação de mecânica, movimento, além de você entender o porquê de fazer isso, você ter consciência de fazer isso, é você ter a consciência de que você precisa de um período de adaptação, de uma carga para o seu corpo se adaptar. Você tem que ter a noção de que o seu corpo está adaptado a fazer de uma forma. A outra forma, o seu corpo não tem a musculatura necessária para suportar, não tem os tendões fortes o suficiente para suportar isso. Então, a chance de você se lesionar fazendo um movimento num volume X, numa intensidade X e pegar esse mesmo volume e intensidade e botar aqui, você vai sobrecarregar de uma forma X, com um volume X, uma região que não está com a menor adaptação X. Então, toda alteração, você tem que ter um certo período de maturação, fazer o ajuste, mas pensando e descobrindo, estudando, você vê que, e principalmente sentindo também, você vai ver que vale a pena você fazer essa alteração, você fazer esse ajuste. Beleza!